Esse vídeo é para Stigy e os Stigemoloch. E hoje vamos falar do Stigemoloch. O que fazem, o que comem, aonde vivem, hoje no Lucas Repórter. A espécie Stigemoloch viveu aproximadamente aqui no Minecraft há 66, 67 milhões de anos atrás, num período cretáceo. E é parente do Paxifalossauro e Dracorrex. Cientistas acreditavam que o Stigemoloch era uma versão jovem do Paxifalossauro, sendo o Dracorrex a versão mais jovem, o Stigemoloch a versão meio que juvenil, do semi-adulto, e o Paxifalossauro o adulto. Possui também uma rocha meio dura no meio da sua cabeça e tem uma força incrível que consegue fazer voar um ser humano basicamente de 1,80m de altura e também quando dá uma cabeçada quebra todos os rostos do corpo humano. E também possui esses chifres que também podem cortar a pele de um ser humano. São herbívoros, mas se foram colocados, podem atacar o ser humano. E esse foi o Lucas Repórter de hoje.